E aí, lagartixa? Você tá bem? Você tá legal? Eu quero saber. Ah, você deve estar se perguntando por que eu te chamei de lagartixa. Sei lá, porque deu vontade de chamar nome de animais. Porque eu tava chamando Bic, o começo, que significa cadela. Mas aqui na Austrália é normal usar esse tipo de expressão, mesmo que as pessoas fiquem indignadas. Então eu vou brincar um pouquinho e vou falar nomes diferentes, como canguru, lagartixa, lisa, possums, koala, whatever, ok? Hoje eu vim aqui pra fazer uma tag muito legal, mas de uma coisa que eu não entendo. Eu tenho, mas eu não entendo. Sou O. O nome dessa tag é Instagram. E ó, tô lendo aqui, tá? No celular. Porque hoje eu não trouxe meu laptop pra gravar aqui. Eu estou arrumando a minha garagem e tô aproveitando também pra gravar uma série de vídeos que depois vai me dar um maior trabalhão pra editar e também pra minha equipe. Mas tudo bem, faz parte, né? Então vamos começar? Ok, o nome dessa tag é Instagram e tem 11 perguntas. E eu não sei de onde é essa tag, porque eu cheguei a ver nos canais em italiano, também em francês. Tem também em inglês, espalhado pra tudo quanto é canto do mundo. E claro que no Brasil, como tudo, virou febre. Eu tenho que falar a verdade. Eu gosto muito do Instagram, mas eu ainda não entendo como é que funciona essa mídia social. A única coisa que eu sei é que eu gosto de uma foto, eu vou lá, tiro e posto no Instagram. E eu não sei como as minhas configurações estão automaticamente linkadas com o Facebook, com o Twitter, Tumblr. Eu não tenho certeza agora. E aí a minha flica, e aí as minhas fotos, todos os Instagram caem nesses lugares. Mas eu sei que muita gente acaba comentando no meu Instagram, porque eu tenho muitos seguidores. E pasmem, eu já vou falar sobre isso, tá? Vamos começar então a responder as perguntas dessa tag, que eu achei bem legal. E muita gente me pediu pra fazer isso. Primeira pergunta. Qual é o seu Instagram? O meu Instagram é... Aliás, posso abrir um parênteses aqui? Meu nome é Emerson Martins. Esse é o nome que eu uso. Eu tenho outro sobrenome no meio, que é Conti. Mas não é um sobrenome que eu uso, até porque aqui na Austrália não é muito normal uma pessoa ter dois sobrenomes. Então, pra tudo, eles usam Emerson Martins, Emerson Martins. E desde então, eu comecei a usar esse nome. Isso é mentira. Eu já usava esse nome desde a época que eu era produtor, porque eu achava mais fácil colocar nos créditos só um nome e sobrenome. Mas aqui na Austrália é oficial. Eu sou Emerson Martins. Então, sempre que dá, quando eu abro uma mídia social, eu tento me cadastrar como Emerson Martins. Mas às vezes é impossível. Por quê? Porque esse nome é muito comum. Aqui na Austrália, é exceção. Cada vez que eu falo Emerson, as pessoas falam... Eu tenho que ficar sempre soletrando e as pessoas... Ah, Emerson... Emerson... Não conseguem falar. Martins, eles entendem como Martins. Então, é tranquilo, porque pra eles em Martin... Enfim. Mas, enfim, eu sempre tento abrir como Emerson Martins. Mas, como eu disse, por ser um nome muito comum, principalmente no Brasil, às vezes fica impossível. E aí, por exemplo, a grande maioria das pessoas me procuram como Emerson Martins em tudo quanto é mídia social. Só que se você for me procurar no meu Twitter, por exemplo... Eu não sou arroba Emerson Martins. Eu sou arroba Emerson... Emerson... C... É, eu sou arroba Emerson C Martins. Então, eu tenho um C between, entre Emerson e Martins, tá? Instagram é Emerson Martins. Mas, Twitter, Emerson C Martins. Ok? Twitter não tem nada a ver com isso, mas é só caso você queira me seguir também no Twitter. Pergunta número 2. Desde quando você tem Instagram? Eu tive que fazer uma pesquisa, porque... Difícil. Eu reparei que a minha primeira foto foi postada no dia 22 de abril de 2011. Então, eu devo ter aberto um pouquinho antes, ou talvez nesse dia. Mas, como a primeira foto tá lá, eu não consegui achar qual foi a data que eu abri. Então, eu vou contar o 22 de abril de 2011, que foi a minha primeira foto postada. E depois eu esqueci que Instagram existia. Pergunta número 3. Qual foi a sua primeira foto postada? Então, essa foto que eu tava falando agora, que foi postada no dia 22 de abril, foi a foto de um passarinho que eu esqueci o nome. É um passarinho enorme, assim, desse tamanho. É maior do que isso. Maior do que isso. É bem maior. Ele é branco e ele tem uma coroa amarela. Esqueci o nome disso. Se eu lembrar, eu coloco aí o nome dele, tá? É um passarinho muito comum aqui na Austrália. E eu me lembro que uma vez eu estava num lugar, e era um restaurante, eu acho. Não tenho certeza. E esse passarinho chegou pra comer um pedaço de pão que tava na minha mão. E ele falava, hello, hello. E eu fiquei tão encantado que eu parei pra alimentá-lo. Tomei uma bronca porque não podia fazer isso. Mas valeu a pena. E ainda saiu essa foto maravilhosa que você checa aí. Pergunta número 4. Você entra muitas vezes no Instagram? Eu só entro quando eu acho que eu vou tirar uma foto que vai ficar bonita. Aí, nesse caso, tiro a foto, eu entro no Instagram, faço os cortes e mando. Só desse jeito pra entrar no Instagram mesmo. Pergunta número 5. Qual é a sua pior foto no Instagram? Eu, sinceramente, eu não acho que eu tenho pior foto no Instagram. Eu tenho fotos ridículas, que é bem diferente. Mas foto, eu não sou fotógrafo profissional, então eu não fico com esse negócio. Assim, ai, minhas fotos tem que ser perfeitas, com essa luz maravilhosa, com esse enquadramento. Não! Eu gosto de alguma coisa, eu tiro. E também tem esse monte de filtro no Instagram que eu acho muito legal e aí dá uma melhorada. Às vezes dá uma piorada, né? Mas enfim. Então, como eu acho que todas as fotos são legais e eu também não tenho muitas fotos, eu posso dizer que eu tenho uma foto mais ridícula que é essa aí que você tá vendo. Que foi no dia que eu fui assistir uma peça chamada Legally Blonde, que é... Ai, eu não sei como é que foi traduzido Legally Blonde no Brasil, totalmente loira, as patricinhas. Eu não sei como é que foi traduzido no Brasil. Mas é aquela história daquela menina loira, que era bem patricinha mesmo, bem... E se transformou numa advogada super perspicaz. Olha eu fazendo spoiler do filme. Enfim. Então, fui assistir esse musical e na entrada do musical tinha esse cartaz que você podia colocar o seu rosto e a foto é ridícula, né? Mas eu adoro coisas ridículas, então tudo bem. Pergunta número 6. Qual é a sua foto com mais curtidas? Eu tenho duas fotos com mais curtidas. Uma é de uma frase, porque às vezes eu olho algumas frases, aí o que eu faço? Eu recorto aquela frase e coloco dentro do Instagram e aí fica muito legal. A frase é essa que você está vendo? Se houver 1% de chance, tenha 99% de fé. Muito legal, eu adorei e acho que as pessoas gostaram também porque curtiram pra caramba. E outra foto também muito curtida foi da minha perna direita queimada, do lado da minha perna esquerda não queimada. E com os dois pés queimados. Eu acho que as pessoas curtiram, não pela situação, mas as pessoas curtiram porque eu acabei mostrando em algumas fotos, em algumas mídias sociais, a evolução da minha perna, do curativo e essas coisas. Então, o dia que eu coloquei essa foto, teve bastante curtida. Mas é uma foto que me entristece um pouco. Pergunta número 7. Por que as pessoas te seguem e o que te faz seguir as pessoas? Eu não tenho a menor ideia porque as pessoas me seguem. Eu acho que é porque elas gostam de mim, porque elas talvez sejam curiosas pra saber o que eu posso. Deve ser esse o motivo. Porque quando a gente segue alguém, é porque a gente tem uma certa curiosidade pra saber como é aquela pessoa, como é que ela pensa, enfim, como que é o mundo dela. Agora, vergonha nacional, a vergonha alheia internacional, né? Porque eu nem moro no Brasil. Eu não sigo ninguém. Gente, me desculpa. Não é porque eu não ligue pras pessoas. Não é pouco caso. É só porque eu ainda não entendo do Instagram. Eu, pra falar a verdade, eu nem sabia que dava pra seguir. Um dia eu percebi que tinha seguidores, pessoas comentando minhas fotos. Eu falei, olha, gente seguindo. Aí eu entrei no Instagram pelo celular e falei, olha, dá pra seguir. Mas eu ainda não entendo se eu seguir, como é que eu vou estar vendo isso? Só vai estar entrando foto pra mim? É. É preguiça mesmo. Falta de vergonha na cara. Eu preciso parar um dia, mas é que eu não tô tendo tempo e tentar entender o que é Instagram. Do mesmo jeito que eu não entendo direito o que é Twitter, eu também não entendo o que é Instagram. Mas um dia eu vou parar com calma e vou começar a seguir todo mundo, tá? Só tenha um pouquinho de paciência porque eu ainda não entendo direito o Instagram, tá? Pergunta número 8. Quem foi a última pessoa que curtiu uma de suas fotos? Foi a Raquel Louro. O Instagram dela é arroba Raquel Louro, o nome dela. Então fica Raquel com L no final e Louro começando com L. Então, você tá vendo aí o nome dela. Gente, como ela é linda. Que menina linda, né? Então, ela foi a última pessoa que curtiu minha foto no Instagram. Pergunta número 9. Cite um estilo de fotografia que você posta. Eu posto qualquer coisa. Eu não tô nem aí, assim. Eu acho que tem uma imagem legal, uma coisa que vai me marcar e eu vou lá e posto. Mas então, se você tiver que citar alguma coisa que eu posto, eu posto flores de vez em quando. E eu não gosto de flores. Eu não sou um cara ligado à natureza. Mas é que aqui, na porta da minha casa, tem um jardim enorme na entrada. Além do jardim monstruoso na parte de trás. Mas na parte da frente, tem muitas árvores, tem muitas plantas lindas. E na época da primavera, isso aqui vira um show. E aí, é tão bonito que eu acabo tirando foto e acabo postando. Tô pondo aí pra você dar uma olhada. Lindo, né? Lindo demais. Pergunta número 10. Mostre-nos de 1 a 3 fotos do seu Instagram. Tá aí. Como você pode ver, eu sou um cara que eu posto qualquer tipo de coisa. Eu não sigo muito uma coisa pré-estipulada. Ah, meu Instagram vai ser só pra mostrar flores. Meu Instagram vai ser só pra mostrar minhas viagens. Não. Meu Instagram é pra mostrar qualquer coisa. Senti vontade de tirar foto? Eu tiro. E pelo que você tem percebido, eu postei muito mais de 3, né? Desculpa. Eu sei que saí um pouco do foco da tag postando mais fotos aí. Mas eu acho que é legal. As pessoas são curiosas. Então, se eu tenho essa possibilidade de mostrar mais, por que não, né? E vamos lá então pra última pergunta. Pergunta número 11. Qual foi a última foto que apareceu na página inicial do seu Instagram até fazer esse vídeo? Hum, eu não lembro. Ah, eu vou ter que olhar. Porque, peraí. Ah, a última foto foi uma brincadeira que eu adorei. Você lembra do Alf, o Eteimoso? Isso é pro pessoal que era da época de 80. Eu não sei se ainda tem algumas TVs, enfim. Era um Ete muito inconveniente. E aí usaram uma foto dele falando o seguinte. Como enlouquecer um evangélico em apenas 3 passos. Primeiro, ofereça bala para ele. Segundo, espere ele colocar na boca. Terceiro, diga era de Cosme e Damião. Gente, isso não é uma falta de respeito com meus amigos evangélicos. Muito pelo contrário, porque eu tenho amigos evangélicos maravilhosos e não canso de falar isso. Mas como a gente tem que aceitar brincadeiras, brincadeiras sadias muito numa boa, eu não resisti e acabei colocando essa foto. E as pessoas foram mais legais ainda com as respostas. Até meus amigos evangélicos dizendo, tá vendo, eu não ligo pra isso. Sou evangélico e como eu respeito, eu como a bala tranquilamente. Isso mostra que quando as pessoas são fortes na cabeça, né? Acreditam na sua fé e não ficam, ai, dramatizando com besteira, nem ligam pra esse tipo de coisa. Então parabéns pra quem escreveu isso no meu Instagram, que foi bem legal. E outra menina também comentou, Ei, tinha implicância com a gente, colocou um monte de risos. Porque é verdade, as pessoas encrencam mesmo, enfim, faz brincadeira, mas é isso. Mas agora eu fiquei até com vontade de fazer uma foto e vou colocar a foto agora desse vídeo que estou fazendo no Instagram. Então vamos lá. Gente, que foto ridícula. Gente, quem for ver essa foto não vai entender nada. Vai pensar que eu tô louco, porque, ó... Ou vai pensar que eu tô fazendo propaganda do carro ali. Mas não é o caso não, tá? Nossa, você deve estar falando, olha só esse carro, esse é o segundo carro. Olha me exibindo. Mas aquele carro aqui na Austrália é muito barato, viu? Um carro desse aqui, Mitsubishi, no Brasil ia custar uma fortuna. Aqui é baratinho, baratinho mesmo. É isso aí, espero que você tenha gostado. Muito obrigado pela sua audiência. E a gente se vê num próximo vídeo. Namastê, bitch. Tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus